Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, eu fiquei sem ação e sem palavras e chocada com o presente do Vidoca, não só por ser uma bolsa e algo que eu queria muito, mas porque eu sei que o preço é um pouco elevado. Não, 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 muito elevado. Não compra nem pra ele, entendeu? Então, por isso que se torna assim ainda mais especial, porque eu sei que, meu filho, a fazer ele gastar uma nota numa bolsa, pra mim, ele deve me amar muito, né Vidoca? Você ganhou assim muitos pontos. Ai, ah, maravilhoso. Um pouco é pouco, é muito. E eu vendo ele comprar, cara, pra mim, é assim, é uma prova que ele realmente, ele realmente me ama, porque esse homem é assim. Eu não compro nem pra mim. É, ele não comprou resenha, gente, é que ontem eu dei uma surtada, realmente foi uma surtada. E eu já tinha comprado a bolsa. Eu já tinha comprado. Fala pra vocês, quando ele faz as coisas erradas, eu falo, mas ontem ele não fez, coitado. Eu tava no estado de nervos, que eu sortei, eu briguei horrores com ele, eu chamei ele de pão duro, dentro... Não, mãe. E ele já tinha comprado, eu vou pensar só o que na hora, Roninho. Será que tem como descontar? Gente, eu acabei com ele, eu saí de todos os grupos que eu tava com ele no WhatsApp, eu fiz a louca, real, arquivei todas as fotos, depois desarquivei. Enfim, né, Belbo? Mas, assim, vale um desconto, né? Pelo momento que eu tô passando. Quando foi hoje essa bolsa, gente? Juro que eu não tava esperando. E ele no meio da briga, ele me disse, eu tava fazendo uma surpresa pra você. Eu digo, deixa de ler, eu que surpresa. Não é que foi mesmo, minha gente. E que surpresa, né? Cadê o homem mais maravilhoso desse mundo? Vou apanhar a bosta agora. É pra que ir. É, que é meu pai. Vai, passa. Minha gente, é cachorro demais. Olha pra isso. Tem até mais um aqui. Ei, Chico. Olha, minha gente, é cara do dólar. É idêntico, idêntico. E agora tá aí o serviço pra mim. Limpar. Ô, meu pai. Minha mamãe já vai. E vai dar beijo na mão, meu Deus. Vai dar um chico. Não é muito cachorro, minha gente. Vamos embora pro hospital. Fica morrendo de saudade. Eu não tô com o chico. Vamos embora, gente. Que ainda vou passar na farmácia. Fazer um testezinho daquele do nariz. PCR. PCR. Ih, partiu. Vamos embora. Fica com a pequena. O que foi? Eu amo tanto esse ovo. Olha, depois de uma bolsa, meu amor. Ai. Eu amo tanto esse ovo. 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 Obrigado.